Ei Nerd, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos falar Das muantas mas margatitas Dos filmes de super roles Em 2017 Bom, tá no título né? Quem entendeu espanhol entendeu o que eu falei Isso aí é uma língua dos idiotas, só se informa É por isso que você entende ela Sério, 2018 vai ser um ano de conquistas Em 2017 Nós tivemos filmes maravilhosos E por mais que teve bastante filmes Engraçados, mesmo assim tivemos Cenas marcantes, na verdade Fortes que mexeram com nossos corações E fizeram a gente chorar no cinema Eu peço pra vocês limitarem esse like Bastante que vai aqui ó, ó Não deixar a gente morrer Manda pro seu amigo se inscrever no canal E bora tentar não chorar novamente Né? O primeiro filme que tocou a gente este ano Cara, sério É Logan Esse filme é completamente pesado e tocante cara Mostrou a última aventura do Logan Antes de sua morte E cara, o que não ser mais chocante Do que você saber que a última vez Aquele ator estava interpretando o Wolverine É a última vez que veremos o Wolverine Pelo melhor ator do mundo O melhor A interpretação dos atores dessa cena Deixou ainda mais tocante e emocionante Sentirei falta Não é que essa é a sensação de morrer Mas essa é a sensação que ele sentiu quando ele amou pela primeira vez uma pessoa de verdade E essa pessoa foi a X23 Em Mulher Maravilha nós fomos apresentados ao Steve Trevor O homem que aparece em Mulher Maravilha E cara, mostra pra ela como o mundo é Como as pessoas são E que existem pessoas boas ainda no mundo E que vale a pena lutar por ele Ele basicamente transforma a Mulher Maravilha Em uma heroína de verdade Que ela sempre quis ser desde criança cara E em determinado momento do filme Ele se sacrifica da forma mais altruísta possível cara Para salvar o mundo aquele dia E meu Ele fala pra Mulher Maravilha Que ele pode salvar hoje Mas ela pode salvar todos Para sempre cara Que personagem Que personagem meus amigos Eu posso salvar hoje Você pode salvar o mundo Eu amo você E em Guardiões da Galáxia Nós passamos o filme inteiro Vendo o Peter Quill e seus amigos Tentando encontrar o seu pai E conhecendo o seu pai pelo filme inteiro Mas no final das contas É o seu pai que é o vilão cara E esse filme para a gente Mostra que o nosso pai verdadeiro Não é o nosso pai de sangue E sim o nosso pai que cria e cuida da gente Durante todo o nosso crescimento E meus amigos O que nós menos esperávamos Era ver Yondu Se sacrificando pelo seu próprio filho O filme das cenas mais tocantes e lentas E cara Eu vou negar Marejei os olhinhos Marejei E qual foi a sua cena favorita e mais triste? E não sai desse vídeo Sem levantar o like Beijo na sua budinha e Tchicicá Tchicicá